A vida sempre nos surpreende com desafios que testam a nossa resistência e a nossa resiliência. Hoje vamos conhecer a história do Marcelo e da Thaís, jovens que driblam os dissabores do dia a dia sempre com aquela sede de superação, sabe? Não importa os obstáculos. Oi Thaís. Oi Wagner. Tudo bem? Tudo bem. Como é que você tá? Bem. Podemos sentar aqui um pouquinho? Claro. Thaís, você tem uma história muito forte, de muita luta e muitas conquistas. Sim. Quando de repente a gente conversa com alguém que passa por situações como você, algumas situações de parto te deixaram desde que nasceu com alguns movimentos muito restritos. A palavra superação é uma coisa que você acha que cabe pra tua vida? eu acho que cabe porque eu precisei aprender a lidar com as minhas limitações, com as barreiras que a minha condição impõe a mim pra ir conquistando as coisas. mas foi com muita determinação, com muita força também e foi um caminho onde eu tive a oportunidade de aprender muito, mas também de ensinar muito. Em algum momento da tua vida, da infância e até hoje na vida adulta, trabalhando, desistir não é uma palavra que existe no meu vocabulário. Eu sempre ouvi muito dos meus pais também, eu acho que a influência deles pra essa minha postura diante da vida é muito forte. Eu entendi que eu podia ir mais devagar, Wagner. Eu podia fazer o mesmo caminho que outras pessoas fazem, ainda que eu demorasse um pouco mais. Eu sou filha única, eu fui filha única durante 23 anos da minha vida, mas na minha primeira infância eu tive muitos primos, eu tenho muitos primos, nossa família é grande assim, principalmente família do lado do meu pai e eu tive a alegria de crescer com os meus primos, eram quase todos os meus meninos, eu fui a primeira meninos, eu fui a primeira menina da família, demorou uns 8, 9 anos pra chegar a segunda, então eu lembro muito desse convívio que eu tinha com os meus primos, com os meus tios, com a minha família ali, eu era a líder do grupo, sabe? Minha mãe foi minha maior motivadora, assim. Essa visão que eu tenho de ir e conquistar as coisas, de fazer por onde, trago muito dela. Minha mãe sempre dizia assim pra mim, se alguém pode fazer, você também pode. Talvez você faça diferente, talvez a gente precise dar outros jeitos. E aí, tudo bom Marcelo? Oi, eu sou o Magne. Licença. Prazer em conhecer. O prazer é meu. Obrigado por receber a gente aí. Pode ficar à vontade. Obrigado. E aí? Como estão as vendas hoje? O empresário tá sempre ligado em como estão as vendas, né? Oxi, tá voando. Tá voando? Tá voando demais. Hoje, eu sou empresário, né? Hoje eu tenho uma fábrica de cama box. Começou essa fábrica em 2020. A rotina lá na fábrica é de segunda a sexta, aí por nós sermos adventista, lá na sexta-feira até meio-dia, né? Trabalho de segunda a quinta das 7h às 5h45 e na sexta das 7h à meio-dia. Eu sou lá na firma, eu sou o encarregado da parte do escritório, que aí eu faço, sou responsável pelas vendas da firma, porque eu trabalho nessa parte de e-commerce. A religiosidade tá na tua vida há bastante tempo também, né? Sim. A religiosidade tá desde o começo mesmo, que minha mãe sempre me educou pra ir certinho pra igreja. Na época que a gente era católico, eu participava das missas tudo junto com a minha mãe. Minha mãe sempre me motivou pra ir pra catequese, termina a catequese, faz primeira comunhão, vai lá pro Cristo. Minha mãe sempre me incentivou. E nisso aí eu acabei levando pra minha vida, né? Você foi uma pessoa muito questionadora, né? Sim. Você queria entender o porquê das coisas, não se satisfazia simplesmente com uma explicação mais rasa. Sim. Por que você tinha essa quantidade de questionamentos? Eu não consigo saber o momento, sabe, que eu comecei a questionar tudo. mas eu sempre queria ter certeza daquilo que eu tava fazendo era certo, porque aí depois desse tempo que eu e minha mãe tá vindo pra católica, aconteceu um conflito lá na minha família que nós acabamos indo pro Cadomblé. E até no Cadomblé eu tinha o nosso questionamento, de se aquilo tudo era verdade, será que a pessoa tava meio que fingindo, as coisas tá acontecendo. Nós trocando de canal na TV, eu trocando lá em casa lá, deitado no meu quarto, do nada, apareceu lá o Está Escrito e tava ainda na série que era 7 mentiras que só conta na igreja. Aí eu não achei meio esquisito, né, contraditório hoje, 7 mentiras que só conta na igreja. Aí, isso aí eu fui anotando tudo que o pastor tava falando lá, e colocando na listinha, pra depois levar lá pro padre pra ver se confirmava todos os fatos que tava relatando. Tem um site da, que eu acredito que é da Novo Tempo, que é www.biblia.com, que também é coordenado também pela igreja, que lá tinha um e-mail de um instrutor bíblico. Aí qualquer dúvida que eu tinha, eu cliquei lá, não, estudo bíblico da igreja. Aí ele me passou isso tudo por e-mail, e toda dúvida que eu tinha, eu mandava pra ele. Ah, mudou tudo, porque ali foi o momento que Deus semeou na minha vida, né? Todo o caráter, até o relacionamento meu com a minha esposa, que eu acredito que se a gente não tivesse tomado a decisão de aceitar Jesus, ia ser outro. A mensagem que a Novo Tempo apresenta, assim, às vezes não é só doutrina, sabe? Tem uma coisa por trás, você vê que Deus tá no controle de tudo. Não importa como tá a sua vida, assim, Deus tá tentando controlar tudo pra alcançar seu coração, sabe? Então, a sua mãe era o seu porto seguro, a pessoa com quem você sempre podia contar. Não que você não podia contar com o seu pai, mas ele também tinha outras atividades, né? Então a sua mãe tava ali no dia a dia com você. Ela teve um câncer de mama, por uma complicação no tratamento, né, de quimioterapia. Ela acabou falecendo. Como é que foi se ver sem a sua mãe, que te dava todo esse suporte e agora ela não tava mais lá do teu lado? Como foi se despedir da sua mãe e ter que continuar vivendo, superando limitações, agora sem aquele porto seguro que você sempre teve? Foi duro. Foi muito duro. Acho que foi um dos capítulos mais duros da minha história. Porque eu não imaginava, eu nem cogitava a possibilidade de viver sem a minha mãe, né? Por conta dessa relação que nós tínhamos. E eu me questionei, pensei, e agora? O que vai ser agora? Mas a minha mãe não me deixou órfã. É importante dizer isso. Eu levo e vivo pela esperança que eu tenho de que muito em breve nós vamos nos reencontrar. Minha mãe dormiu em Cristo, mas tudo que ela me ensinou, tudo que ela me dizia e a forma como ela encarava a vida permanece comigo. Eu passei pela perda da minha mãe, mas eu me aproximei muito do meu pai depois disso. Hoje meu pai é o meu maior incentivador, o meu maior motivador em tudo. E eu vi a nossa família se refazer, né? Hoje meu pai é casado com uma mulher de Deus, que veio também para agregar, para somar, para servir e também me ensina muito, com a disposição que ela tem de estar aqui pela gente. E eles me deram os maiores presentes que eu podia receber, que são minhas duas irmãs. A dor, ela pode ser uma mola propulsora, né? Para alçar novos voos. Thais, ela juntou todas as impossibilidades da vida e foi desbravar novos horizontes, também no meio acadêmico. Depois que ela finalizou os cursos de tradutor e intérprete e jornalismo, ela se aventurou pela pesquisa científica, num mestrado na Unicamp. De fato, eu gosto de estudar, gosto de ler. Eu sou uma leitora ávida desde muito pequenininha, porque eu sou filha de pais que leem muito. E tem mais ainda, né? Eu não tinha muito, não tinha muito o que fazer na minha infância, assim. Você sabe que a Novo Tempo, ela consegue estar no ar na televisão, na rádio, na web, porque existem os Anjos da Esperança, né? Então, você estava zapeando, assistiu em canal aberto a televisão, é porque existe um grupo de pessoas, os Anjos da Esperança, que pagam a conta para que a Novo Tempo consiga existir. Então, muito de você ter conseguido ter encontrado essa igreja com a logo da Novo Tempo, encontrado essa mensagem, é graças aos Anjos da Esperança. Nesse projeto aqui, a gente está promovendo encontros de pessoas que receberam a mensagem da Novo Tempo com o Anjo da Esperança. Aí, queria saber se você não topava conhecer um Anjo da Esperança muito especial, inclusive. Oh, não, só se for agora. Agora, agora não vai dar para ser, mas a gente combina. Beleza, pode ser. Pode ser? Tranquilo. Você vai? Oxe, já pode ligar. É? Já liga agora. Nós vamos marcar isso, então. E eu acho que vai ser um encontro muito bonito. Por que você é um Anjo da Esperança? Por quê? Porque eu quero que Jesus volte. No momento que eu entendi que a Rede Novo Tempo era um instrumento de Deus para salvar pessoas que podiam ir muito mais longe do que eu. Na minha cadeira de rodas, com... Enfim, eu sou apenas uma, né? A TV é uma rede. E foi nesse... Eu fui motivada por esse desejo de servir. De dar esperança para o mundo. A Thais topou o desafio de conhecer o Marcelo, que foi alcançado pela Novo Tempo através das doações dela. E aí, Marcelo? Tudo bem, Wagner? Vamos te encontrar de novo. Que bom que deu certo de você vir. Deu tudo certo, tranquilo. Tá preparado para esse momento de conhecer? O coração está daquele jeito. Tá? Tá. Olha, eu tenho certeza que você vai adorar conhecer a Thais. Você nem imagina o efeito que causou na minha vida, né? Olha, Deus seja louvado. Amém. Te conhecer traz sentido para a nossa doação, para o nosso trabalho. Ser anjo da esperança para mim é parte do meu ministério. Amém. E ver que Deus alcançou o seu coração é um pouquinho do que a gente vai ver na eternidade, eu tenho certeza. Amém. Eu não chamo isso de doação, eu chamo isso de semeadura. Você nem imagina que essa sementinha que foi plantada no meu coração salvou eu, minha esposa, minha mãe, minha irmã. Se Deus quiser, vai salvar meu irmão também e meu pai, que uma hora vai alcançar. Para você ver que não foi só o coração que salva, né? Salva também uma corrente de pessoas que vai se convertendo. Deus seja louvado. Amém. Eu acredito muito no trabalho da Novo Tempo, sempre acreditei, mas quando você encontra histórias assim e conhece uma pessoa que foi alcançada diretamente por uma doação que você faz sempre, mas parece tão pequeno, né? É tão pouco diante de um trabalho tão grande e perceber como que o Espírito Santo busca as pessoas e atua e salva é muito gratificante. Foi uma surpresa incrível, né? Porque eu fiquei até sem saber o que falar e agora o que eu vou fazer, sabe? Que o coração bate tão forte assim que você fica sem saber o que fazer. Deu vontade de dar um abraço já de primeira, né? Só que você fica meio tímido de como reagir nessa situação, mas foi incrível. Uma sensação de alegria tremenda. Foi um momento especial e único, né? Porque você ver uma pessoa que semeou, né? Pra você estar aqui hoje, é um momento muito importante que você leva pro resto da vida, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.